O dia, a noite é que se eu sentar aqui Assino a televisão e vejo um filme que nunca vi O chocolate quente arrefece na minha mão Espelho-me umas almofadas, estenho-me pelo chão Sinto vazio e sabe-me tão bem Faço o que quero e só quero que me convém Não faz chuva, vai sem estar Cadê-te frio, começa a divulgar O que fazer? Não sei Nem quero saber O que fazer? Não sei Nem quero saber Até por pensamento saboreio a solidão Apago a luz e deixo voar em magiação Pegar num lápis e preparar-me para escrever Simplesmente desenhar mesmo sem saber Sentir, deixar de histórias falam sobre mim Deixar que acredito em sentir-me bem assim Aconhecer um pouco e mais tarde a contar Sentir que ninguém pode alterar o meu bem-estar O que fazer? Não sei Nem quero saber O que fazer? Não sei Nem quero saber Nem quero saber Nem quero saber Não sei Nem quero saber